Infelizmente, também hoje na cidade da praia foi registrado um acidente de viação. Um assunto que vamos conhecer mais detalhes agora no quadro Redação em Análise. E hoje o quadro Redação em Análise conta com a participação da jornalista Cassandra Silva. Boa noite Cassandra, que informações tem acerca deste acidente e que dados recolheste no terreno junto de algumas fontes? Olá, boa noite a todos. Informações dão conta de que o acidente aconteceu na estrada que dá acesso à localidade de Terra Branca envolvendo uma carrinha de caixa aberta que transportava paixeiras e os seus pescados. São essas as informações que chegaram até nós e ainda informações dão conta de que a viatura perdeu a força na subida, acabou por descer e bateu então sobre um poste de luz e todas as pessoas que estavam dentro da viatura acabaram por cair. E na sequência disso, uma senhora ficou inconsciente, foi transportada de imediato para o hospital central da praia e informações que acabaram de chegar agora à nossa redação é que esta senhora se encontra fora de perigo. Este é mais um caso de acidente envolvendo carrinha de caixa aberta que entra para as estatísticas dos acidentes rodoviários aqui no país. Podemos ver na imagem, Cassandra, que os peixes estavam espalhados no chão. Isso foi um prejuízo para essas pessoas. Para além de danos físicos para estas peixeiras, também tiveram aqui perda dos seus produtos, que com certeza é um dano para elas. Cassandra, o transporte de cargas e de pessoas em viaturas de caixa aberta no país tem sido feito de forma inapropriada e são várias as críticas relativamente às condições. Exatamente, Elisabeth. Inclusive, aqui na Record TV, por várias vezes emitimos reportagens com alguns casos de imprudências, tanto da parte dos condutores, também da parte dos pedestres que mostram infrações. e aqui vale fazer uma chamada de atenção para o respeito às normas da segurança rodoviária por forma a evitar acidentes graves que muitas vezes acabam por provocar vítimas mortais.